Olá, amarequinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe mais um vlogzinho, só que esse é super engraçado, gente. Tenho certeza que vocês vão dar risada com as artes do Thor Fogueteiro aí na casa de vocês. Eu sei que vocês amam ver videozinho aqui da bicharada e vocês não vão acreditar. Bom, pelo título vocês já sabem do que se trata, né? Thor Fogueteiro saiu para passear, encontrou um monte de bosta de vaca no meio do caminho e simplesmente se deliciou, gente. Deitou com as quatro patas para cima, parecia um besorrinho encalhado e, gente, ele se lampuzou de bosta de vaca, vocês não vão acreditar. Ele fedia, fedia e ele chegou todo marrom aqui em casa. Bom, eu não vou nem ficar falando muito, eu vou deixar vocês assistirem esse vídeo e ver o tamanho da arte que ele aprontou. Só não vai esquecer de deixar o like positivo aqui para ajudar a gente e compartilhar seus vídeos preferidos aí nas suas redes sociais, tá? Não deixe de comentar. Escreve aqui nos comentários o que você achou dessa travessura do Thor. Eu não estou acreditando até agora. Bora lá, segue o vídeo. Vem aqui, Thor. Thor? Gente, o Thor saiu para passear e olha a situação que ele voltou. Gente, olha isso. Ele rolou no cocô de vaca no pasto. Olha isso. Olha a situação. Tem mosca voando atrás do Thor. Agora vai tomar banho, né, Thor? Que nojo, Thor, ali, fogueteiro. Você fez a festa no cocô da vaca? Tá? Tá? Crianças, vocês estão todos cansados do passeio? Não deu tempo nem do pai tirar a coleira para acudir o Thor fogueteiro? Nossa, Bob, como está cansado, Bob. E você, Dine, levanta. Fez exercício, filha? Vamos lá ver o Thor tomar banho. Gente, olha... Você quer soltar aqui em eles? É. Até fora. Ah, não, eles vão se molhar aqui. É, eles vão querer ir lá com o Bob Cadiva também, ou o Chico. É, tá cheio de água de cocô aí agora. Não, 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 não. Tá cheio de água de cocô. Tá cheio de água de cocô. Olha, tem um monte de bosta. Isso aí mesmo. Vou fazer um vídeo exclusivo, você é o Thor. Você não queria vir morar na roça, amor? Não, não é. O cachorro rola em bosta de vaca. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.